E que, propriamente, mérito dos jogadores do Brasil é mais grande. Polêmico, carismático e sem medo de abrir a boca, esse é Tito Ortiz. Pela primeira vez o ex-campeão do meio pesado do MMA é entrevistado pela TV brasileira. Sensei Sport TV, o dia mudou? Fique ligado. Agora é sexta-feira, meia-noite e meia, no Sport TV. Tito Ortiz que tá voltando pro UFC. Grande campeão Tito Ortiz. Já passamos de 15 minutos. Schwensteiger. Balak. O Balak tá jogando como se fosse ali de forma administrativa, né? Eu diria que o Balak mal tá jogando, né, Sérgio? Desde o primeiro tempo é uma figura apagadíssima da partida. Participando muito pouco do jogo, se limitando a da parte pro lado. Realmente não faz uma boa partida do Balak.